Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com o capitão da indústria e o maquinário pesado tá tá torando aqui ó arregaçando aqui né a montanha já estamos já a caminho já do do grande né Moisés aqui ó da montanha aqui ó uma travessar essa montanha até lá em cima vai ficar legal isso aqui quando tiver pronto né mas por enquanto ainda vai demorar um pouquinho o aspecto visual da nossa base atualmente no início aqui do terceiro episódio está mais ou menos assim né eu já comecei a trazer para cá material para disponibilizar uma nova área de construção aqui que a gente vai precisar então eu vou começar a puxar por aqui deixa eu sair desse modo aqui aí assim então fiquei assim ó tô puxando aqui bem na manhinha e aí provavelmente eu vou puxar o próximo aqui mais ou menos e assim por diante tá essa parte aqui não trazem nada tá apagadinho eu posso até tirar assim ó que não precisa completar certo então já tá começando a encher essa parte aqui para gente poder utilizar essas áreas de construção beleza é passou-se um tempinho aí passou-se alguns anos né que eu deixei estabilizar toda a produção ou seja não construir mais nada só deixei estabilizar né tudo para que as produções parem tudo volte a ficar estável de novo frente parte daqui nesse episódio né então eu tô com 520 peças ali de construção né tem pistão já sendo utilizado então é que que não tá fazendo a entrega aqui pode fazer esse próximo aqui pô aí deixa eu acelerar aqui o jogo que falta só um trator porque já tá faltando veículos né para fazer as entregas aqui na base então quanto mais rápido eu fizer os veículos aqui mais rápido vai tornar as entregas aqui na base mas eu tenho que tomar cuidado com o consumo de combustível né que esses caminhos aqui gigantes aqui ó aqui os carros os carros os caminhões na verdade nas caminhonetes ficam percorrendo aqui do lado poço que gasta muito combustível tem que ficar esperto com isso só 15 meses de comida o meu sistema tá muito ocupado né porque eu tenho pouco é veículo mas vamos lá ganhei acesso à parte superior né de fato e estou terminando aqui né de construir é a verdade depois que terminou aqui o cobre eu já copiei essa parte superior aqui né toda essa parte aqui até a parte da fundição e colei aqui e troquei aqui para ferro né então eu tenho uma produção um rede de produção de ferro que é quase o mesmo do cobre né o do ferro do ferro é mais alto porque o cobre ele perde massa aqui na hora da eletrólise né 24 placas de cobre em puro vira 19,5 placas de cobre né cobre puro para poder ser utilizado aí mas tá tranquilo e é isso né fora isso não fiz mais absolutamente nada né só construir aqui mais uma aqui deu um copo e cola né control c control v agora vamos dar continuidade nessa brincadeira aqui por quê porque agora eu liberei a água nessa parte superior a minha colheitadeira ali tá arregaçando ali ó só que eu preciso começar a tomar cuidado porque conforme essas árvores forem acabando né vai acabando essa minha moeda de troca que eu tava utilizando para comprar os tijolos né e tá na hora de mudar isso né tá na hora de eu fazer ali em cima ali uma uma produção de tijolo decente né eu vou usar essa área superior aqui para fazer o ideal mesmo é que você não faça essas fábricas em terreno fértil né mas a gente não tem onde fazer por enquanto né o ideal é que você sei lá ocupe uma faixa de litoral né e cima dessa parte de litoral você passa as fábricas e aí você usa o terreno fértil para plantar né porque o terreno fértil é meio complicado né mas aqui na parte superior você vê que o terreno inteiro é fértil então não tô muito preocupado com a área de construção não porque uma hora a gente vai ter que subir lá e nessa parte superior certo vamos lá vamos dar continuidade aqui então nessa brincadeira eu preciso agora então eu tenho uma produção de ferro garantido uma produção de cobre peças de construção peças em geral né a única coisa que tá gargalando muito pesada aqui realmente são os tijolos né eu não tenho uma produção de tijolos decente aqui tem tijolo aqui porque eu parei de produzir peças de construção né e a madeira eu não tô muito preocupado que a gente vai encontrar aí pelo pelo mapa mundo inclusive a exploração tá dessa forma aqui só que eu não consigo mais passar daqui ó na verdade consigo sim eu consigo vir até aqui não não chega não tem combustível para chegar nem aqui nem aqui ó certo e aqui tem aqui tem ó dá para ir aqui ainda vamos lá vamos explorar aqui 739 km de distância e vamos lá tem missões aqui para serem feitas então pesquisa o ponto de combustível eu já fiz e construa o posto de combustível e conecte o armazenamento de de fluido com diesel está fácil né isso aqui tá aqui ó tem uma saída aqui bom é que se eu colocar o posto de combustível aqui atrás ele ficar ruim eu poderia colocar ele aqui desse lado é porque o diesel tá bem aqui ó e vamos ver aqui é posto de combustível eu vou ter que colocar do lado de cá mesmo colocar ele mais para para cá porque aí passa o trator ali também que não o trator não vai conseguir passar aqui ó posto de combustível e aí eu conecto o duto daqui para cá e o meu navio tomou um tiro aí dessa forma deixa eu fazer construção rápida aqui entrega rápida entrega rápida beleza temos o posto de combustível atribuo um caminhão vou atribuir agora certo e aí beleza 20 peças de construção e 40 diesel só coletar e a próxima agora vamos entrar na bomba né construo uma instalação de água que tá aqui em cima aqui vamos para a bomba d'água subterrânea agora sim eu vou produzir água igual gente grande onde eu ponho a princípio vou pôr aqui na pontinha mesmo que é um acesso rápido né aqui na ponta ela consome quanto 30 quilowatts e vai duas pessoas para operar e quatro de manutenção posso pôr ela aqui ó dessa forma pagar para construir tem os materiais não precisa de fazer entrega não perfeito tá construiu é a tá construiu a bomba d'água subterrânea era segunda missão agora preciso construir uma instalação de água instalação de água é aqui ó é no assentamento a inclusive né eu fiz aqui ó o outro mercadinho porque enquanto ele é nível 1 ainda né o mercado de alimentos ele só aceita um tipo de alimento então eu tava acomodando as batatas só aqui e eu não tinha espaço para colocar os vegetais tá mas agora eu tenho então tô entregando batatas e vegetais já no meu assentamento o negócio de água é esse aqui ó ele fica na parte de assentamento aqui a instalação de água é esse cara aqui ó colocar aqui certo e ele pede 20 quilowatts seis pessoas para operar eu tenho pessoal disponível já cheguei no máximo de população bom e vamos entregar aqui entrega rápida também certo aí ó pronto mais 20 peças de construção só coletar e agora ele pede para eu fazer o escritório do capitão mas para que que eu vou fazer capitão que que é esse negócio aqui não há necessidade de se apressar nesse objetivo leve o tempo que precisar certifique-se de desenvolver outros setores da sua indústria também ah tá beleza então é uma missão aí que não vai fazer muita diferença para gente concluir aqui ela então só para ficar bom aqui eu vou colocar um armazenamento de fluido aqui para armazenar uma certa quantidade de água certo entrega rápida né para gente ter água guardada falar tá enchendo muito rápido né por dois 48 se eu não me engano é isso mesmo 48 certo agora eu tenho uma reserva de água garantida aqui que que eu vou fazer por enquanto pelo menos eu vou tirar esse trombolho daqui é certo e eu tirei o armazenamento de água daqui tá porque eu fui para concluir a missão eu precisava que ele tivesse diretamente conectado as eletrólises era uma uma determinação aí do da missão vou tirar esses tubos daqui assim eu fazer rápido aqui a remoção dessa forma e colocar aqui de novo um armazenador aqui armazenamento de fluido entrada atrás saída na frente ó perfeito no cano aqui no cano aqui e aqui é o seguinte atribuir aqui água mantenha sempre cheio e desliga a exportação e pode construir aí é muito bom importação ligada agora a água vai chegar aqui através dos caminhões só não construir os canos aqui né deixa eu construir também não depois eu acabo esquecendo pronto agora a gente tem uma reserva de água aí que que supri a necessidade da eletrólise né porque aquele negócio lá não supri nada aqui lá é ele é bom quando você tem uma grande faixa disponível de terreno né que é água grátis né esse cara aqui mas aqui eu não tenho muita disponibilidade de terreno não então não dá muito para ficar abusando do coletor de água por isso que eu tô evitando utilizar ele né não é que ele seja ó nossa que porcaria não é isso ele realmente ele é útil tá mas quando você tá limitado em termos de quantidade de área disponível para construir né que eu tenho certeza que eu vou ocupar toda essa área aqui aí depois vou ter que ficar tirando igual tirei esse aqui agora eu só coloquei ele aqui porque eu fui obrigado para fazer a conquista vamos ver como é que tá minha produção de caminhões e tem um trator sobrando e vamos botar mais caminhões aqui para fazer eu tenho eu posso ter uma frota de 70 por enquanto só tem 28 e vamos meter mais um tratorzão aqui ó mais um trator é tá tudo parado porque porque eu não tenho local disponível para despejar já deve ter despejado tudo aqui ó então vou fazer mais uma faixa de despejo que ela vai pegar mais ou menos aqui agora não é para baixar não é reto aí que ela vai pegar agora essa distância aqui mais ou menos ó acho que é aqui que tá bom ela nem pegou tudo mas aqui vai pegar aqui é importante não peraí vou cancelar mas que eu quero não acho que eu quero não aqui já era né posso tirar eu pensar e agora eu começo a vir para esse lado aqui talvez é porque isso aqui vai dar trabalho em remover essa montanha daqui vou puxar aqui uma faixa para cá já vamos ver o que vai dar aqui e puxar para cá assim ó e até essa área aqui mais ou menos pronto aí tem bastante área agora para despejar entulho vamos lá como vocês podem perceber eu já não tenho mais os laboratórios não é porque porque agora o laboratório nível 1 né não faz mais as pesquisas minhas pesquisas agora estão todas paradas porque daqui para frente ó eu preciso do laboratório nível 2 e agora começa a complicar a coisa né porque o laboratório nível 2 ele exige que seja produzido é ciência né para ele operar para poder fazer essas pesquisas então como é que funciona isso dessa forma o laboratório nível 2 ele fica aqui o laboratório de pesquisa 2 então vamos supor que ele fique mais ou menos aqui assim ó e mais para cima um pouco aqui aí eu vou pegar esse aqui ó e vou construir ele e aqui assim dessa forma e vou construir esse outro aqui assim dessa forma tem espaço para passar tem né eles passam aqui espero que passe certo porque que eu fiz nesse formato aqui especificamente porque eu preciso desse cara aqui agora que é a montadora elétrica essa montadora elétrica eu vou colocar ela aqui né com a saída dela virada para lá porque é só nela deixa eu impulsionar aqui até ela para ser construído não peraí remover impulso é aqui ó deixa o jogo dá uma travada aqui peraí aqui ó entrega rápida não tem material tá bom então agora a gente volta ao normal aqui é aqui ó esteira plana uma vem para cá uma vem para cá e uma vem para cá tá se eu não me engano é uma dessa daqui para cada três laboratórios tá e aí eu tenho que produzir aqui ó ciência que vai partes mecânicas e eletrônicos então eu era obrigatório eu fazer fazer o plano o cobre né não tinha como escapar aí do cobre agora tá feito aqui então a partir de agora eu vou começar a fazer a minha ciência nível 2 aparentemente eu acho que já terminou a parte das missões né se o próprio jogo me avisou aqui que eu não preciso ter pressa de concluir esse escritório do Capitão então não vou ter pressa mesmo até mesmo porque o escritório do Capitão não é barato e cadê ó ele custa 200 peças de construção 1 e 200 peças de construção 2 então é um treco que não é barato de ser feito bom e aqui agora a gente começa as pesquisas então vou começar liberando o aqui o depósito de carga para liberar os cargueiros certo aí já libera aqui dutos melhores manutenção melhor é diesel avançado e o combustível não sei se eu vou usar agora eu lembro que na outra série eu praticamente não usei o combustível as receitas eram meio estranhos eu não sei se mudou muita coisa coisa mas desalinização e geração de energia 2 aqui ó que aí já entra agora no vapor né e aí daqui para frente tanto faz as pesquisas ó porque que eu não tinha trigo aqui ó que precisava dessa pesquisa então vamos pegar o trigo aqui e vamos começar a fazer as pesquisas aqui o que tiver na frente pode fazer é na verdade eu acho que eu vou cancelar tudo e vou colocar armas de navio primeiro tira tudo e vou colocar aqui ó armas de navio e armadura do navio para poder passar dos piratas né vou começar direto nessa pesquisa e ele tá me avisando aqui que está faltando o laboratório para iniciar a pesquisa beleza aí depois de depósito de carga adultos manutenção desalinização geração de energia ou geração de energia e desalinização assim geração queimador certo biocombustível e aí agora não importa muito né até a gente chegar no aço essas coisas armazenamento melhor mercado de alimentos 2 essas coisas pode pode esquecer só vamos colocar aqui ó para fazer todas as pesquisas que tiverem disponíveis aqui e aqui essa aqui tá desmarcada porque eu preciso encontrar a semente de milho tá vendo a semente de trigo encontrei eu preciso encontrar semente de milho para fazer essa pesquisa aqui e aí termina de novo agora na parte da construção 3 não 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 na verdade não é aqui ó reciclagem esteiras os caminhões melhorados ó como tá longe ainda dos caminhões amarelo o refino de cobre 2 aqui depois de carga 2 recuperação de água eu preciso da semente aqui né da soja e lá no final gente termina no laboratório 3 então tem um longo caminho até chegar nessa pesquisa perfeito agora é só deixar rolar aqui e aí enquanto essas pesquisas todas vão rolando a gente vai trabalhando aqui na base né como eu já falei diversas vezes né capitão da indústria é um jogo lento não adianta querer ter pressa mano não adianta não adianta querer dar uma de speedrunner você vai meter os pés pelas mãos é eu preciso continuar tirando essas árvores daqui para isso eu vou continuar opa eu tomei um cura aqui tá beleza para isso eu preciso continuar vendendo material aqui ó tijolos tem o bloco de concreto que também vou passar a usar logo mais mas essas são minhas duas trocas prioritárias no momento então vou trocar tudo aqui por tijolo depois eu troco tudo por blocos de concreto já deu ali uma baixa oferta de alimentos então quer dizer que a produção de alimentos já ficou fraca para a quantidade de população né a não ser que eu melhore as minhas plantações e vai ficar complicado né eu posso aprimorar isso aqui para uma fazenda irrigada e melhorar a produção de comida daqui dessa fazenda agora que eu tenho uma entrega de água né só que não esqueçam que as fazendas gastam a quantidade considerável aí de de água e e não é barato para aprimorar elas não para eu não construiu tá fazendo eu deveria aprimorar mas eu tenho espaço para construir o que eu tô fazendo então bora meteu tá fazendo cabe aqui putz não cabe e aqui também não cabe droga eu vou ter que continuar puxando para cima aqui ó mano olha o espaço que esse negócio toma beleza colocar aqui para cima então se eu colocar aqui é perigoso porque vai acabar desbarrancando aqui que eu vou começar a tirar o cobre né eu não queria usar essa área aqui ó porque vai atrapalhar na expansão da base mas eu acho que por enquanto não vai ter jeito não tá vou colocar ela aqui mesmo que aí eu consigo expandir para lá ainda virar para cá o ruim de colar ela aqui é que se eu melhorar essa fazenda né a parte da entrada de água vai ficar atrás nela mas tudo bem eu preciso investir aí na produção de comida pronto aí já tá construindo já fico garantido já de alimentação e aí tirar agora daqui esse cara né e essa produção aqui ó já tô com 29 a minha frota e continua produzindo aqui ó né os tratores estão ficando parado boa parte do tempo aí porque não tem frota o suficiente para eles só tem três aqui ó então agora que eu tô produzindo mais caminhões eu vou aumentar mais três eu vou dobrar a frota aqui fica o meu cassete disponível para fazer as entregas pela base aí e aí vai melhorar aqui a minha dispersão de material chuvinha boa para repor aí as reservas aquíferas e mano eu queria que tivesse tirado as árvores daqui primeiro mas ele começou a tirar da parte de trás ali ó então vou usar essa parte aqui mesmo para fazer uma produçãozinha de tijolo deixa eu ver aqui ó alvenaria ver como é que a gente pode trabalhar com essa alvenaria aqui e as entradas pode ser toda pelo mesmo lado então beleza então sei lá talvez umas quatro de alvenaria acho que deve ser o suficiente ó então uma duas três peraí que o último aqui eu errei além de ter errado deixa eu colocar no modo de planejamento que senão vai dar ruim uma duas três quatro certo vamos começar quanto é que produz aqui produz 6 beleza então é 12 24 uma uma só da conta é uma chaminé da conta ela da conta de 60 né então 24 para ela é tranquilo e aí vou fazer o seguinte e eu vou puxar será que dá bom coloco não dá porque e depois eu como é que eu vou tirar o material daqui né eu tenho que puxar pelo menos mais um para trás para encaixar na parte superior e que você tá querendo dizer marcelo porque é isso aqui ó o duto e eu não consigo passar em frente uma outra porta né eu posso evitar isso apertando acho que o r o r permite que eu passe em frente uma outra porta é o r o shift é o f é o f aqui ó que tira o snap o f ele permite que eu passe em frente uma outra porta mas aí eu não vou conseguir tirar depois os tijolos daqui se eu fizer o contrário acho que é melhor então vou cancelar e a minha ideia é a seguinte ó vou subir um de altura tirar o snap aqui vou subir um de altura um ou dois acho que um dá né um de altura e aí eu puxo por aqui por cima pelo menos até aqui por enquanto dessa forma não pô não era para ter lugar daqui mano filha da mãe tira até aqui ó aí pronto e aí de cada um desses daqui eu puxo duto conectando em cima e aí a porta fica livre ó dois esse aqui não vai deixar só porque tá o negócio na frente tudo bem eu puxo para o outro lado ah não plugou no lugar errado aqui tem que plugar lá embaixo aqui e aqui ó tá aqui aqui certo eu removo essa última conexão assim por escrever que ele não vai deixar o construir de volta a vai sim e aí eu finalizo isso aqui em um e uma chaminé acho que aqui dá para colocar talvez dê para colocar não tem que colocar aqui ó não vai me atrapalhar aqui nesse nessa saída aqui e aí eu coloco esse duto daqui aqui para cá certinho certo eu não sei depois provavelmente eu vou acabar me acostumando com uma outra forma de construção que eu não fico muito confortável com essas linhas retas não gigantes eu me sinto mais confortável construindo dessa forma aqui assim ó eu não gosto muito disso aqui não vou pensar numa outra forma de fazer isso aqui mas por enquanto isso aqui vai suprimir a necessidade eu preciso de uma esteira plana aqui para tirar o material não é esteira plana ele tá dando tipo incompatível mas será que é por causa do apoio aqui deixa eu tirar esse apoio aqui que eu acho que é ele que tá me atrapalhando vou remover essa parte inteira de novo e aí eu vou puxar a esteira aqui agora ah é isso mesmo é vamos puxar lá para cá ela não passa por baixo isso aqui hum é só os Dutos que passam dentro dessas estruturas Aqui eu achei que as esteiras também passavam Então vou fazer o seguinte, pra eu me manter Nesse mesmo esquema Eu vou fazer uma esteira plana aqui No máximo de altura 3 de altura e ela vai vir Daqui Pra cá Pelo menos até aqui por enquanto Até aqui por enquanto Não tem problema, eu estou no modo de planejamento Então não estou gastando nada Certo? E aí eu vou conectar Daqui Pra cá Tá vendo porque eu não gosto disso? Olha aí Quanto mais eu esticar pra lá Bom, vai assim mesmo Pior que a outra lá no final vai dar ruim Mas vai ser assim mesmo por enquanto Até eu me acostumar melhor Com outras formas de construção Essa aqui já deu ruim Ela está dando diferença Olha lá, tá vendo? Olha a distância que ela deu Comparação da outra A outra ficou bem mais compacta Eu não sei qual foi a diferença que deu De uma pra outra Deixa eu remover isso aqui Que eu não estou gostando não Vou remover toda essa área Os canos aqui Tudo que eu construí Eu vou começar pela esteira primeiro Não, acho que Assim não vai dar certo não Não vai dar certo Eu estou... Pera aí, deixa eu Tirar isso aqui daqui Vamos lá, vamos Vamos no método antigo Deixa eu só ver porque ainda não começou a minha pesquisa Deixa eu ver o que está faltando aqui Já entregou as peças de construção 2 O que está faltando? Ah, o equipamento Ah, é claro né? Não tem local disponível para os caminhões entregar Está fabricando Eu posso terminar aqui só a construção Entrega rápida E aí eu faço as outras entregas rápidas depois Então, problema de energia aqui O que está acontecendo? Está desligado? Não, pô, isso aqui é prioridade 1 Essa entrega aqui Do diesel Prioridade 1 aqui Aí, agora vai começar a minha pesquisa Já começou na verdade né? A pesquisa aqui Só que faltou energia Porque um dos geradores está desligado Ó, chegou? Não, não chegou Era água Vamos lá, vamos fazer esse negócio aqui Porque eu tenho que terminar essa alvenaria Antes de acabar o episódio O que é a minha ideia? A ideia é a seguinte Eu vou fazer uma coisa que eu estava fazendo na outra série Que estava dando bem certo Que é o seguinte Cada jogo você tem que fazer da maneira que o jogo disponibiliza a mecânica para você de construção Então, aqui no Capitão da Indústria Essa maneira aqui é bem interessante de se fazer Por exemplo Eu pego aqui a minha esteira granel Então, eu sei que a alvenaria Deixa eu colocar uma aqui só para eu me posicionar Ela tem duas, três entradas separadas equidistantes né? Elas tem a mesma distância entre as entradas Beleza Então, com base nisso Eu vou fazer o seguinte Eu vou construir em qualquer lugar aqui Depois eu copio e colo em outro lugar tá? Porque eu estou no modo de planejamento Então, não tem problema Tá começando a subir muito minha comida Deixa eu só fazer mais um assentamento aqui Pode entregar direto e vamos trazer mais gente enquanto isso Aí, boa Senão vai acumular muita comida Vamos lá Como é que funciona isso aqui? Então, eu preciso de três entradas, certo? Então, duas são de sólidos, a granel E uma é de líquido No caso, a água Então, eu vou usar essa área aqui para fazer esse trabalho Então, eu vou pegar aqui a esteira granel Presta atenção hein? Presta atenção Vou pegar a esteira granel e vou esticar ela Um layer inteiro aqui ó Um segmento inteiro da esteira granel Certo? E vou construir Um segmento inteiro Depois, eu vou subir um de altura Que é a segunda Que ela vai ficar acima dessa aqui Já coladinha assim mesmo E eu vou puxar também um segmento inteiro Certo? As duas estão indo na mesma direção Dessa forma E por último O duto Que vai passar por cima de tudo isso Que ele vai ter Dois de altura Então, é um Dois Certo? Indo na mesma direção Olha aí Com isso, eu criei as minhas três entradas Certo? Então, agora a partir disso aqui Eu posso simplesmente ir espetando as fábricas Então, como é que eu posso fazer isso? Eu sei que as entradas são equidistantes Então, aqui a granel Eu vou começar pela de cima Porque eu não sei qual é a distância mínima Então, eu pegando a partir daqui ó Se eu puxar pra cá, pro chão Ó, a distância mínima é três, ó Tá vendo? Pra chegar até o chão Então, três aqui E aqui eu pulo um de distância E puxo da de baixo Três aqui Certo? Vamos já pegar aqui a alvenaria E colocar ela Aqui O que que deu de errado aqui? Que ela não tá encaixando Tá invertido esse troço aqui? O que que é? Deixa eu virar pro lado de cá Tá invertido esse aqui Por que ela ficou invertida? Ah, pegou na pontinha ali do É o contrário esse aqui Alternar direção Só que ela não fez ali o ligamento, né? Olha que doideira Se eu construir um a granel aqui, ela faz? Não faz Que estranho Que doideira Então, eu sou obrigado a tirar essa ponta aqui? Tirei Tirei E agora se eu colocar? Ela vai tentar fazer a ponta Fazendo a curva Ligando um no outro Eu tenho que puxar um pra trás, ó Aí agora eu puxo daqui pra cá Assim Certo? Eu tenho que remover esse cara aqui E agora sim puxar Uma granel daqui, ó Daqui pra cá Aí ele vai aceitar A curva ali, ó Olha lá E aí agora esse aqui eu posso remover Olha aí as mecânicas de construção do jogo Hum Certo Então, beleza Vamos lá Aí eu vou pegar esse cara aqui E ele vai espetar aqui Minha água ficou pro outro lado Eu quero que eles compartilhem do mesmo Da mesma saída ali Mesma saída Então vai ser um aqui E outro Espelhado Pra cá Assim Essa é a distância É isso mesmo Aí agora que eu faço a mesma coisa Repito o mesmo processo Então a primeira esteira Ela encaixa aqui E a segunda esteira Ela encaixa aqui Certo? E a água Ela encaixaria Acho que a água desce direto pra cá, tá? Os dutos eles funcionam de maneira diferente das esteiras Então dá pra colocar em linha reta Provavelmente Olha lá É isso mesmo Só que aqui eu me dei mal, né? Eu vou ter que fazer Continuar passando aqui, ó Um, dois De altura Tem que fazer isso aqui, ó Certo? Isso aqui tá virado pra que lado? Deve tá pro lado certo, né? E aí aqui eu espeto daqui pra cá É isso mesmo É porque essas esteiras acabaram ficando menor Eu devia ter feito um pouquinho mais pra lá, né? Que agora eu vou ter que finalizar isso aqui, ó A granel pra ficar da mesma distância Daqui pra cá E Esse aqui com um de altura Daqui pra cá Pronto Aí agora eu posso remover esse aqui tranquilamente, ó Aí, boa E aqui eu vou colocar a saída Agora tá ficando bom, hein? Agora eu tô gostando Saída da chamina é Aqui Um duto pra cada um Assim Certo? E aqui é o seguinte, ó Se eu vou tá levando o meu material Pra lá Né? O material de construção Se eu tô levando pra lá O ideal é que eu retorne Com o material construído pra cá Tá? Então essa esteira aqui Que é uma esteira plana agora Não é a granel Ela vai vir com um de altura Por aqui, ó Pra cá Ela vai vir com um de altura Vou puxar ela mais aqui Que depois eu vou definir Onde eu vou parar ela Até aqui, por enquanto, ó E aí agora sim Eu consigo puxar Daqui de baixo Pra cá Pra cima Da maneira que eu queria ter feito Aquela hora Ó lá Assim E Assim Cadê? Não vai deixar Ah, pluguei em cima Peraí Aqui E aqui Era isso que eu queria ter feito Aquela hora Chegou mais refugiados 317 59 trabalhadores Tá, agora acho que dá pra dar uma pausa Aí no farol E continuar a pesquisa, né? Deixa eu entregar aqui o material Parou de produzir aqui o material? É, o problema é que agora Ele vai continuar Eu preciso dar uma pausa nisso aqui, ó Nesse laboratório Pra parar de entrar o material Pra ele ficar disponível Pra poder fazer a construção rápida Aqui Eu preciso de 10 armazenados Quantos tem aqui? Tem 8 Mais uma produção Eu consigo fazer esse Olha lá Mais uma produção, ó Pronto Agora eu faço esse Aí ele tem que fazer agora Acho que mais uma produção Eu já faço esse aqui Posso liberar a pausa Peraí que tem que tirar a pausa aqui Marçal Aqui Aí Ah, vou ter que esperar duas produções agora É porque não tem armazenamento Pra equipamentos de laboratório Aí, pronto Terminou Agora eu venho aqui E entrego aqui Pronto Agora já era Posso soltar a pausa de todos E a pesquisa agora vai bombar Perfeito, ó Bora Vamos lá Vamos continuar aqui Que tá dando bom Isso aqui Eu gostei Certo? Então Agora aqui é o seguinte Eu preciso de 3 de distância Pra encaixar o retorno, né? Unidade de armazenamento Eu preciso de 3 de distância A partir do pedestal Né? Se ele for colocar um pedestal aqui Realmente Deixa eu ver se ele vai colocar Não Não fiz isso não, pô Deixa eu colocar de volta isso aqui É aqui, ó Aí Vai tirar só essa pontinha aqui, ó O que eu quero dizer com colocar um pedestal? É isso aqui, ó Se ele tá colocando um local pra apoiar Na saída aqui, ó Não tá, ó Então é aqui, ó Olha lá É isso aqui Se ele tivesse colocado o pedestal Seria 4 Mas ele não colocou Ele tá apoiado no vento aqui Não sei como Mas ele apoiou ali Agora sim Eu posso Colocar aqui, ó Acho que eu vou dar um espaço a mais pra cá É... Por que que eu tô dando esse espaço aqui? Porque eu preciso colocar aqui no meio Três unidades de armazenamento, né? Aqui Eu preciso colocar duas A granel E uma de fluido Então eu preciso de um espaço aqui no meio É... É isso, né? Acho que é isso Aí, o que que eu faço aqui agora? Vamos lá Eu preciso de uma unidade de armazenamento de fluido Eu vou deixar ela Eu consigo colocar ela com três distâncias aqui, assim? Vamos saber agora Tá ao contrário Claro que tá ao contrário, né? É o Marcelo construindo Aqui E aí Desse duto aqui Eu consigo espetar direto lá em cima Perfeito Perfeito Nem precisa do outro, tá? Só um só é o suficiente Porque não faz sentido Querer fazer isso aqui, ó Um duto só é o suficiente E aí eu vou querer duas Armazenamento A ideia é essa aqui Cabe aqui? Nossa, perfeito Olha isso Um aqui E um aqui Dessa forma Aí aqui É a granel, né? Este aqui pode espetar aqui embaixo direto E esse aqui pode espetar no meio Direto Meu amigo Que coisa linda É... Bom Aí eu preciso refazer isso aqui do outro lado Agora Nós vamos ver como é que estão as ferramentas de copa e cola do jogo Eu vou dar um CTRL-C Nessa parte inteira Certo? E agora eu vou simplesmente espelhar Vou apertar o F Pimba E vou girar Duas vezes Um, dois Bom Bom, se eu apertar o botão aqui Deixa eu ver É, o problema é o problema É, o problema é as esteiras ali da ponta, né? Elas vão me atrapalhar essas esteiras aqui Essa parte aqui vai me atrapalhar Mas eu acho que ele só constrói o que dá pra construir Não, é aqui, ó É aqui, não Tá certinho Ó, vou fazer de novo pra vocês entenderem o que eu tô falando, ó Vou dar um CTRL-C Não, funcionou certinho, pô O jogo tá correto Aqui, ó Então o que acontece? Eu vou dar um F aqui pra espelhar Espelhou Ele vira pro outro lado Eu vou girar duas vezes Ó Um, dois Tá? E aqui eu encaixo certinho ali nos armazenamentos, ó E agora eu aperto o botão Aí, ó É isso, pô Tá funcionando sim Perfeito Perfeitamente E agora aqui é o seguinte Esse cara aqui Ele já vai ficar configurado pra Importação desligado O material que vai entrar vai ser automático Vai ser o tijolo, né? Aqui também importação desligado Esse cara aqui Ele vai encaixar com terra Mantenha cheio Exportação desligado E esse aqui Vai encaixar com carvão Mantenha cheio Exportação desligado E aqui no meio Exportação desligado Água E mantenha cheio Qual que é o grande macete desse sistema aqui? Dessa maneira que eu apliquei ele Ele é completamente escalável, tá? A qualquer momento eu posso simplesmente chegar aqui Dar um CTRL-C nessa área aqui, ó Nessa área aqui somente E colar ela aqui na frente, ó Na verdade é aqui, né? É, e colar... Onde que eu colo ela? É aqui? Tem que ser colar... É aqui, ó É aqui, eu colo ela aqui, ó Automaticamente Tudo já vai se conectar E vai passar a funcionar Então ela é escalável Então ela é escalável Por um lado só E o retorno dela Também é escalável Que vai voltar Para o lado de cá Onde vai sair o material Então o material entra por aqui E sai por aqui, ó Então no mesmo lugar Onde entra, sai Show de bola Então agora Essa parte aqui Por enquanto Eu posso remover, né? Essa parte aqui toda Eu posso remover Vou atirar esses biquinhos Tudo aqui, ó Certo? Esse aqui também Eu não preciso mais Eu acho que é isso, né? Quanto espaço Esse aqui está ocupando? Pois eu queria colocar Perto da água Mas eu acho que... Deixa eu ver aqui Deixa eu dar um CTRL-C aqui Dá para pôr aqui Dá para pôr aqui, ó Vou pôr aqui por enquanto Toma Aê, garoto Aqui, solta a pausa Pimba Nossa, vai ser lindo isso aqui E esse aqui eu posso remover Certo? Eu ainda não tenho como salvar As blueprints Porque eu ainda não fiz O escritório do capitão Né? Mas seria uma boa ideia E já providenciar, né? Para Para que a coisa aqui Realmente comece a acontecer Para eu começar a salvar Essas blueprints E disponibilizar para vocês Como é que está a minha frota? Eu estou com 39 agora de frota Já produziu todos que tinha Eu vou fazer 39 Aí 40 41, 42, 43, 44 45 Por enquanto eu vou ficar aí Com 45 veículos Né? Aqui eu estou com um probleminha Que é o seguinte, ó Esses tratores aqui Eles estão muito junto aqui Eu não preciso de tudo isso De trator pegando carvão Então só para não zoar o esquema aqui Eu vou definir que essa área aqui Vai ser só para coleta de carvão Na verdade eu vou editar ela Um pouco maior para cá Assim, ó Vai ser só para coleta de carvão Certo? Vou tirar aqui Uma, duas, três, quatro Cinco escavadeiras aqui Vou deixar só duas E vou tirar Vou deixar só Um, dois, três aqui Para entrega de carvão E aí eu vou fazer Outra torre Que ela vai ficar aqui E essa torre aqui sim Ela que vai ficar tirando O material o tempo inteiro daqui, ó Essa aqui é a área dela De trabalhar E aqui Ah, ela vem com todas as configurações Feitas, ó Então cinco máquinas para cá E vou deixar dez Caminhões disponíveis Para fazer as entregas E os restantes desses caminhões Vão ficar aqui Entrega rápida Certo? E aí agora sim Ó o caminhão passando do lado Pô, já virou loucura já Aí, ó Agora sim, ó Foi onde a gente começou o episódio E vai terminar Só que agora é da maneira certa, né? Deixa eu só ver o que aconteceu aqui Com a minha energia Que eu acho que está abrindo o bico Eu tenho diesel Mas não está chegando o diesel aqui, ó Se for automatizar Na verdade eu já estou pesquisando A próxima fonte de energia Deixa eu ver onde é que está Que pé que está a pesquisa Ela é a quinta na fila Ela é a quinta Eu estou precisando agora Armadura de navio Porque eu estava Eu dei prioridade Para as armas de navio Que eu preciso disso aqui, ó Armas de navio Para eu poder enfrentar os piratas, ó Então armas de navio Frente, traseira É... Blindagem por enquanto Ainda não tenho Mas já já eu vou ter Então isso aqui vai ser importante Para a gente enfrentar os piratas Eu tenho material Já vai começar a construção Provavelmente Olha lá Prossegui com as modificações Quanto é que vai gastar aqui 360 placas de ferro Que eu estou gastando bastante No momento E 80 partes mecânicas Como é que está a construção? Nossa, já construiu tudo Olha isso Olha isso Já está funcionando Então, agora a terra aqui Vai ser o seguinte Né? Prioridade máxima Na entrega da terra Certo? E aqui eu nem preciso De importação, ó Desliga a importação Pega um tubo Daqui pra cá E entrega rápida Certo? E essa bomba aqui Está sem eletricidade Por isso que não está puxando Mano, essa eletricidade Aí parou tudo Eu tenho diesel Comprei aqui mais um pouco De diesel Mas eu já tinha Né? O problema não era A quantidade de diesel Não O problema realmente Está sendo a entrega É... Eu acho que eu vou colocar Um armazenamento aqui De líquido Vou colocar ele Mais ou menos aqui Depois eu vou ter que Expandir isso aqui, né? Mas só pra eu manter Essa parte energética Aqui por enquanto Traz pra cá diesel Mantenha cheio Pode Construir E aqui Aqui E aqui, ó Só pra gente Resolver esse problema Prioridade máxima Aqui na entrega Importação ligada Exportação desligada Dessa forma Acho que já vai começar Já a funcionar Isso aí, boa Pronto Está resolvido Agora eu tenho energia 25 trabalhadores Exponido 26 agora Acabou de nascer mais um Por que Que foi importante Ter feito Isso aqui, ó Ter feito Esse outro assentamento Porque se eu não tivesse Feito outro assentamento E trazido mais gente Eu não ia ter Pessoal O suficiente Pra fazer essas construções Aqui E agora Olha aí que coisa linda Já tenho agora Os tijolos saindo aí Só que A terra Está sendo ainda um probleminha Mas eu acho que agora Vai ser resolvido Porque eles vão começar A focar Talvez se eu mudasse Todos aqui Pra focar primeiro Na terra Seria mais interessante Porque a gente vai encontrar Muita terra No meio dessa montanha Tentar mudar Todos aqui Pra terra Pra eles dar prioridade Pra escavação da terra Quantas vezes eu vou falar Terra mais Aqui E aqui Pronto Eles vão dar prioridade Agora na terra Acho que isso vai me ajudar Bastante Comecei a grande escalada Show de bola Galera Pra mim Tá de bom tamanho Esse episódio Não esperava não Agora eu tenho aqui Uma indústria De blocos Completamente escalável Depois eu posso Dar upgrade Nas esteiras Pra elas serem Mais rápidas Posso dar upgrade Nos armazenamentos Então Tô bem tranquilo aí Quanto a Fabricação de tijolos É uma questão Agora mesmo Da entrada da terra Que eles vão começar A trazer muita terra Aqui Perfeito Então é isso galera Finalizar o episódio por aqui A gente se vê no próximo episódio Estamos já na pesquisa 2 Valeu Falou